Também necessário, nem todo mundo é Big Bang. Tem, tem, né? Vamos aproveitar e falar do Big Bang aí, e aproveitar e até falar do James Webb com o Big Bang. Aham. Porque isso, cara, tá... Tá tirando umas fotos aí... Tá dando uma confusão, cara, gigantesca. Ah. Bem, vamos lá. Primeiro falar do Big Bang, né? Então é o seguinte, é... O início do universo, como que o universo começou, isso sempre foi uma grande questão, né, cara? Aliás, são as questões básicas, né? Como que a gente surgiu, pra onde que a gente vai, se a gente tá sozinho, são questões básicas. Muito bem. Então como que eu vou explicar como que o mundo começou, ou o universo começou? A gente não tinha explicação nenhuma, cara. Até vinha o Einstein com as equações dele. O Einstein criou lá a Relatividade Geral, as equações e tal, que ficaram ali guardadas durante um bom tempo, porque ninguém conseguia resolver aquilo, é um negócio muito complicado. Poucas pessoas mexiam naquelas equações ali. Passaram alguns anos, um padre até, Jorge Lamartre, que ele chama, ele pegou e resolveu, se não me engano, o pessoal pode corrigir aí, acho que são 16 as equações de Einstein, equações de campo, que a gente chama. Quando ele resolveu aquelas equações matematicamente, ele chegou num resultado que ele falou assim, caramba, com isso aqui, cara, eu posso brincar com o universo, colocar ele pra frente e ele pra trás, porque as equações regem aquilo ali. E foi ele que foi o cara, olha só, um padre, né? Um padre, Jorge Lamartre, em 1937, 1931, naquele período ali. Um pouco antes da guerra. Ele falou assim, cara, o universo, então, de acordo com a Relatividade, teve um momento em que ele teve o seu início. Durante muito tempo, o pessoal chamava aquilo lá de átomo primitivo e tal, depois com a quântica se desenvolvendo, o que a gente fala é que teve uma flutuação quântica ali no que existia, e teve a expansão. Porque o Big Bang também, o pessoal fala que é uma grande explosão, mas o jeito mais correto de falar é que é uma grande expansão e que tá indo até hoje. Foi assim que o universo começou? Não sabemos, cara. O Big Bang é a única explicação que tem? Não é a única. Existem várias, entendeu? Dezenas de explicações. Existe a explicação que o universo nunca teve um início. Existe a explicação de que o universo, ele é cíclico. Ele vai expandindo, depois ele volta, depois ele expande de novo. Tanto que essa do universo cíclico, um dos maiores, que não é defensores, mas um dos caras que tem um gabarito em cima disso e que estuda, é até um pesquisador da Unicamp, é um brasileiro, entendeu? Muito interessante. Tem o lance da simulação, tem uma linha grande que acredita que a gente vive numa simulação. Mas essa galera aí na academia não é tirado de comédia, não é? Cara, não é tirado de comédia, porque... Por que o design inteligente é tirado de comédia, então? Cara, assim, eu não sei se ele é tirado de comédia. Não, é, é, Sérgio. Porque o problema é o seguinte, cara. Tem muita gente que critica, eu lamento, desculpa eu ter te interrompido. Essa, essa educação que o Sérgio... Não tô aqui jogando confete. Mas essa educação que o Sérgio usa pra discordar, não é própria de todo mundo. Ah, não, mas isso aí sim, isso aí com certeza. E existe muita paulada. Dê um exemplo claro. Eu sei com as minhas próprias coisas, cara. Eu tomo paulada todo dia, ó. É, 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 assim, mas na academia existe uma certa... Sérgio, na academia, eu tomo paulada na academia, todo dia. Na academia, é. Por exemplo, se eu disser assim, eu não acredito no Big Bang. Tu é burro. Qualquer razão, não. Se eu falar isso, beleza, porque como ele falou, há outros modelos. Mas se eu falar, eu não creio no Big Bang, como o Marcos falou, e você é design, design inteligente, eu não sei como é o nome que daria, né, o criacionista, aí a galera vem assim, é um idiota, é um estúpido, esse cara não sabe nada de ciência, porque ele tá negando o que a ciência falou. Aí quer dizer, o Big Bang deixa de ser, pra atacar um criacionista, um crente, um religioso, o Big Bang deixa de ser um modelo dentre outros, pra ser a única e exclusiva voz científica que só um imbecil discorda daquilo. E passa-se uma ideia, que pra mim se é argumento do espantalho, que eu estou negando aquilo ou por má fé, ou porque eu não entendi. Aí, peraí, peraí, mas tem outros modelos além desses. Então, desculpa, Teixe, tem um problema, é só esse ponto aqui. Quando você discorda de um dos modelos e você é religioso, é como se você discordasse de toda a religião, de toda a ciência. Entendi, entendi. Mas é porque existem esses outros modelos todos, cara. Todos é... Ah, o pessoal da simulação, você fala, ah, eles são... Cara, não são. Por exemplo, existe hoje uma linha grande de pesquisadores que diz que o universo está dentro de um buraco negro. A gente vive dentro de um buraco negro, entendeu? E sabe o que é legal? Porque são modelos. E modelo, cara, ele é um negócio, eu brinco, eu falo isso quase todo dia, até no meu canal. Modelo é um cobertor curto. Você puxa para cobrir a cabeça, descobre o pé. Se você cobrir o pé, descobre a cabeça. O modelo, ele não te responde 100% das coisas, entendeu? Mas, o que acontece com a hipótese, melhor até chamar de hipótese do Big Bang, né? Que é uma hipótese da criação do universo. Por que ela é tão falada? Porque ela, cara, é que tem mais evidências, entendeu? Então, eu vou lá, pego meu telescópio, olho para uma galáxia, ponho um prisma no meu telescópio lá em casa, e eu vejo o espectro da galáxia, a luzinha dela vai decompor assim. Quando ela faz isso, e eu comparo ela com o espectro padrão, eu vejo que o espectro dela está deslocado para o vermelho. Isso só acontece, por quê? Porque aquilo lá está andando para frente, está afastando de mim. É o efeito Doppler da sirene da ambulância, que a gente vê isso toda hora, entendeu? Então, eu consigo observar as coisas, algumas coisas, e elas concordam com o que foi teorizado. Porque isso é uma coisa muito importante, tá, galera? Ah, multiverso. E a teoria do multiverso? Beleza, cara. Teoricamente, ou seja, matematicamente, está tudo ali. Agora, cadê a parte observacional? A gente não tem. O Prêmio Nobel de Física do ano passado foi sobre o entrelaçamento quântico, que é você jogar um feixe de luz aqui, ó, da mesma lanterna, na hora que bater aqui, vai dividir. Se eu medir essa partícula de cá, esse fóton, eu vou saber tudo o que está acontecendo com esse sem eu medir. Cara, o Einstein foi contra isso, todo mundo, cara, meio mundo foi contra isso. Mas, teoricamente, estava lá. O que o cara fez o ano passado? Ele fez um experimento. Ganhou o Prêmio Nobel, cara. Porque agora a gente tem a teoria e temos a observação. Fechou. Então, o Big Bang, o que é o lance dele? Ele é, dentre esses modelos, o que mais tem evidências observacionais que deve ter sido realmente daquele jeito. Mas foi? Não sabemos, cara. E se liga, Sérgio. Eu interrompi. Aquela hora ele ia explicar a questão do James Webb. Eu queria ouvir. Então, eu quero voltar no James Webb também, mas se liga. Você falou o lance lá do telescópio na tua casa com o Prisma. É só porque, assim, cara, eu sou meio burro nisso. Então, assim, você está olhando uma estrela que está longeão. Aí você coloca o Prisma, você vê que ela está deslocada para vermelho. Significa que ela está afastando. Isso. É. Tá bom. Se ela estivesse parada lá onde ela está, ainda assim, vai demorar mó tempão para a luz chegar aqui. Como é que ia estar a luz do Prisma? Ela ia estar de acordo com esse espectro padrão que eu tenho. Eu faço um espectro padrão de uma coisa parada. Então, o espectro daquele ali. As linhasinhas não daquele jeito. As linhas de absorção que a gente chama do espectro. Que é a cor, né? O espectro nada mais é do que a cor. Azul, tal, tal, tal. Até o vermelho. Tem o ultravioleta, que é antes do azul. E o infravermelho, que é depois. Quando as coisas deslocam para o vermelho, é a sirene se afastando. Sim. A sirene vem. O que quer dizer? É que a onda, ela foi esticada. Ela dilata. Esticada, ela foi para o vermelho. Se não acontecesse nada, estivesse tudo parado, a estrela ou a galáxia ia bater. O espectro ia bater. Mas aí, assim, a gente usa esse mesmo método para saber a distância das coisas, não usa? Por exemplo, essa estrela está a X anos-luz. Não é por esse mesmo método que a gente... Então, vamos ver... Distância, cara, é um problemaço dentro da astronomia, tá? Bom. É muito problemático, porque distância depende de várias coisas. Coisas próximas, a gente usa um método para medir. Coisas muito distantes, a gente usa outro método. O que é considerado próximo, Sérgio? Cara, próximo é assim. Eu consigo medir, por exemplo, distância até o Sol. O Sol está a 150 milhões de quilômetros. Com geometria, a gente mede. Até uma determinada distância, com geometria, é o melhor jeito de medir. Entendi. E, a partir daí, começa a ter vários outros métodos, entendeu? Um deles, sim, é pelo espectro. Mas tem vários outros. Vários outros, entendeu? Esse do espectro aí pressupõe... Assim, é... Meio que... A gente precisa que as coisas estejam em movimento para conseguir medir pelo espectro. É, o que acontece é que quando o grande Edwin Hubble, lá no final da década de 20, usou o Monte Palomar, que a gente estava até falando dele, que era o maior telescópio na época, e começou a ver galáxias e fazer o espectro delas, ele via que tinha galáxias que iam para o vermelho, mas tinham aquelas que iam para o azul. Olha que interessante. Andrômeda, por exemplo, é uma galáxia que está se aproximando da gente. E aí, o espectro dela vai para o azul. Então, primeiro, ele mostrou que tudo no universo está se movimentando. Algumas coisas, até uma determinada escala de distância, se aproximam da gente. Quer dizer o quê? Traduzindo para a física. Que a gravidade está mandando naquilo ali, porque a gravidade é uma força de atração. Só que, a partir de um determinado ponto, a gravidade não manda mais. Que é quando as coisas estão se afastando. Como que eu olho uma galáxia que está muito, muito longe e ela está se afastando de mim? Ué, era para estar se aproximando, porque tem a gravidade. Não vai estar aproximando as coisas? Mas não, ela está se afastando. E aí, ele começou a medir galáxias cada vez mais distantes. E ele chegou a uma conclusão muito legal, cara. Quanto mais distante a galáxia está, maior é o afastamento dela para o vermelho. Mais rápido ela está se afastando da gente. E ele criou uma lei, que a gente chama Lei de Hubble, que até hoje ela é usada. Lei de Hubble. Calcula a distância através da Lei de Hubble. É um jeito de calcular. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, é isso aí que a gente faz com essas galáxias. E, cara, você pode fazer na sua casa. Entendeu? De verdade. Com um telescópio, não precisa ser um Hubble da vida nem nada. Coloca um espectrógrafo, você vai ter um espectro ali, cara. Acabou. Compara com um padrão, você vai medir. Por isso que é legal, porque qualquer... Ah, não. Mas isso aí é mentira da NASA. Cara, a NASA nem mexe com isso, entendeu? E qualquer um pode fazer isso em casa. Isso é que é legal pra caramba.